Música Este domingo, a festa clandestina com cerca de 150 pessoas foi flagrada pela polícia em Massaranduba, no município de Arapiraca. Após uma denúncia anônima, os militares da guarnição da radiopatrulha chegaram até o local e, por lá, uma grande aglomeração foi registrada junto a um paredão de som automotivo com volume excessivamente alto. Duas pessoas foram presas. Os policiais ainda fizeram buscas no local, mas nenhum material ilícito foi encontrado e logo o evento foi encerrado. O proprietário do veículo com som de 20 anos e o organizador da festa de 48 anos foram presos e foram encaminhados à Delegacia Central da Polícia Civil e foram autuados por descumprimento de medida sanitária e desobediência. Música